Eu sou o Marcelo, sou membro do grupo de pesquisa Cultura e Política do Mundo do Trabalho, bem como do Duplo de Estudos Autológicos e Comerciais, Grupo dos Organizadores de CBNs. Em nome desse grupo, eu gostaria de saudar a todos. Outra coisa, esse DG, que é um produto muito largo, está sendo transmitido na sala 64. Se quiser ficar um pouco mais à vontade, sentado e não precisar ficar tempo. Gostaria também, aproveitando o momento, de fazer um esclarecimento. Já pedindo desculpas aos colegas que enviaram o trabalho e que foram aceitos, mas, por conta de problemas técnicos, acabou não sendo publicado no link do evento, divulgado pela SAEF. E, para tentar corrigir esse desencontro, eu solicito às pessoas que estão com esse problema, algumas já vieram me procurar, as que vieram no estudo, que procurem o Anderson, que é membro também da organização do evento, e ele vai formar esse procedimento a serem adotados. Que procurem após o evento, após a mesa de hoje, porque nós precisamos alterar o máximo até uma reconhecção. Gostaria também que os convidados aí presentes conhecem pessoas que não vieram ao evento, que cancelaram a Lívia Maria por conta disso, que sejam portadores aí das nossas mais sinceras disputas. Bem, passando a mesa de hoje, a mesa de redonda política, democracia e lucro, eu gostaria de apresentar os membros que irão propor a mesa de hoje. À minha esquerda, o professor doutor Marcos Tadão Delgoio, é professor livre docente em Ciências Políticas na Faculdade de Filosofia e Ciências, da Unesco Campos de Marília, onde pesquisa e orienta alunos de graduação, mestrado e doutorado nas áreas de teoria política do socialismo e político operário. À esquerda, o professor Marcos Delgoio. Está o professor doutor Carlos Delgoio, que é professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador de inúmeras áreas de conhecimento, desde a ciência política até a crítica literária. Um dos receptores e propagadores, não somente das ideias de Lucas, mas também de Antônio Grande. Neste último, foram os responsáveis pela tradução dos cadernos do Carlos para o português. Nesse trabalho de recepcionar e propagar a obra dos autores citados, também tem este livro lançado ano passado, Socialismo e Democratização, Escritos Políticos de 1956 a 1961, organizado e traduzido pelo professor Carlos Nelson Pouquinho e pelo professor José Paulo Neymar. À esquerda da plateia... E à esquerda da plateia está o professor Antônio Bruno Franco. Que a pH tem filosofia pela Academia Úngara de Ciências, com a tese O Conceito de Trabalho em Luta, publicado como Trabalho, Indivíduo e História na Argentina e Venezuela. que é apresentada aqui dentro da mesa. Passamos então ao primeiro apresentador, que foi definido aqui, que será o professor da casa, o professor Marcos Pouquinho de Aúlio. Bem, boa noite a todos. Como eu sou da organização do evento, eu quero manifestar agora a minha, praticamente, emoção de ver um público tão grande. Trapassou muitíssimo as nossas expectativas. alguns problemas, alguns problemas que a organização se devem até a esse ótimo problema inicial, que é uma fluência muito grande de pessoas, o que me deixa realmente muito satisfeito. Nós conseguimos trazer aqui alguns dos mais importantes pesquisadores, conhecedores da obra de Lukács. Eu teria gostado muito que estivesse aqui e acho que nós teríamos com todo o direito de pensar nisso e entender esse evento como dedicado a Leandro Bonder. Ele foi um dos introdutores do pensamento de Lukács no Brasil. é uma pessoa bastante importante e merece ser lembrado nessa ocasião. Ele que já esteve aqui, alguns anos atrás, recebendo uma homenagem, nesse mesmo auditório, nós certamente teríamos adorado contar com ele aqui. Mas, enfim, o fato de nós oferecermos esse encontro a ele já minora o problema. Lembrei disso imediatamente, porque o Marcelo lembrou da importância do Leandro, é um pouco mais velho, mas do Leandro e do Carlos, na difusão e da propagação do pensamento do Lukács e do Antônio Gramsci aqui entre nós. Muitos devem saber que, na verdade, eu conheço um pouco mais essa obra e do pensamento do Gramsci. Em relação ao Lukács, eu sou um mero amador e um aprendiz. E, como todos nós, quase todos aqui estamos aprendendo com esse evento. Os meus professores de Lukács estão todos aqui. E, como antes, eu sou um mero aprendiz nisso. A minha fala é aquela que incorre num risco menor. Eu vou dizer de Lukács e a questão da política, da democracia, que é o título dessa mesa. Evidente que não teria a menor condição de me arriscar a exposições como foram feitas hoje pela manhã, por exemplo, pela Lenice e pelo Carlos Eduardo. Eu já me senti muito melhor quando o Mauro começou a falar. Daí eu já estava chegando mais naquela praia. Era algo muito mais próximo de mim. E é um pouco daí que eu vou começar. Na verdade, eu vou fazer uma perspectiva, um panorama, em quatro pequenos capítulos da relação do Lukács com a política. A primeira é ele, quando ele efetivamente passa por aquela, digamos, cultura de caráter moral, mas também teórico, que é o repúdio à guerra, a explosão da revolução socialista na Rússia e há um entendimento que ele tem que participar naquele movimento de transformação que ali se iniciava. Como que ele começa? Ele passa a ler autores que são importantes naquele movimento revolucionário. Rosa Luxemburgo, antes de mais nada. Rosa Luxemburgo é o caminho de ingresso do Lukács no marxismo. Mas não só. Anton Panoé, Pano Pueck e também Jorge Sorrell. Algo que o Carlos vai falar mais tarde, mas a coincidência dos autores que entram, fazem a entrada do marxismo em Lukács, em Gráviz, então é muito grande. Nesse período, o Lukács participa na comuna húngara, na República dos Conselhos da Hungria, e com a derrota ele vai, ele participa da emissão de uma revista chamada Comunismos, que era da Internacional Comunista, mas voltada especificamente para os países da Europa Balcânica. Ele escreve uma série de artigos, e eu quero destacar dois de uma maneira muito telegráfica, como se dizia antigamente. Há um texto dele que foi criticado pelo Leire, mas é muito interessante porque demarca uma posição inicial do Lukács de rigorosa cisão diante do mundo burguês, a recusa completa do mundo burguês. É um texto que se fala do que opõe o Conselho ao Parlamento. A organização dos trabalhadores do mundo novo se dá no Conselho. É no Sobre, é no Conselho Operário. E oposição completa ao Parlamento, que é a expressão da representação política do mundo burguês, do mundo da política burguesa. E ele, em algum momento, ele diz, onde existe o Conselho, o Parlamento é inútil. Não é o caso de travar aqui essa discussão, mas foi uma discussão teórica muito intensa naquele momento revolucionário, de qual a relação Conselho e Partido, Conselho e Parlamento. E os autores dividiram muito em relação a esses temas. Isso é uma discussão à parte, embora bastante interessante. Outro tema que o Lukács trata nesses artigos é a questão da espontaneidade. Também é um tema forte da Rosa Lugemurgo e da relação da espontaneidade com o Partido. O que ele diz? O que é diferente agora do momento em que Rosa, em 1906, fazia essa discussão da espontaneidade? Ele diz, agora que a Revolução já está em andamento, não era o caso anteriormente, e as massas estão, por um momento, digamos assim, amortecidas por um momento, toca, cabe ao Partido fazer a agitação para reacender a espontaneidade das massas. Veja, a posição do Lukács era bastante diferente daquela que o Lênin defendia em 1921, quando surge o tema da Frente Única, quando surge o tema recusado por boa parte dos comunistas da Europa, que defendiam, pelo contrário, a teoria da ofensiva. O Lukács era um defensor da teoria da ofensiva. Então, claramente, Lukács está no campo mais à esquerda do movimento comunista, quando ele surge, nos seus primeiros anos, início dos anos 20. Um outro ponto, quer dizer, então, o segundo capítulo, esse bastante rápido que eu disse, é o capítulo em que eu faria referência ao Lukács, dirigente do partido. Hoje, pela manhã, foi feita uma brincadeira pelo Carlos Eduardo, em relação ao Belacum. O Belacum era um dirigente do Partido Comunista Úngaro e numa posição oposta ao do Landla e ao do Lukács. E o Landla e o Lukács obtiveram, num determinado momento, a maioria do partido e conduziu o processo congressual subsequente ao sexto congresso da Internacional Comunista, realizado em 1928. e nesse congresso do Partido Comunista Úngaro, devido à morte do Landla, o Lukács escreveu o documento político do partido. Ele usava o pseudônimo de Blum e esse documento ficou conhecido como as teses de Blum. Foi traduzida na Itália e foi traduzida no Brasil também. um trecho dessas teses que é, digamos, aquele mais, digamos, importante e como formulação de teoria política o mais elaborado, que é a discussão sobre o tema da ditadura democrática. Evidente para as mentes liberais, isso é um paradoxo completo. No marxismo, não. Isso é inteiramente compreensível. que é uma ditadura democrática, embora o conteúdo do conceito possa e deva ser explicitado e mais elaborado. Quer dizer, é um texto bastante complexo esse do Lukács. Mas, tentando ainda insistir no tema da síntese, como que o Lukács entendia aquela circunstância, aquele momento histórico da Europa filosófica? Ele dizia, olha, existe uma democracia burguesa normal. E a democracia burguesa normal é aquela que tem instituições políticas que normalmente desorganizam a classe operária, que impedem o seu antagonismo, que impedem a sua mobilização por meio das instituições legais. O exemplo extraordinário disso, que era o sonho de consumo de toda a burguesia europeia, era ser como os Estados Unidos. Então, a democracia normal é os Estados Unidos da América. Como a Europa vive em crise, a tendência na Europa é a fascistização. Então, ele tem um conceito de fascismo largo. É um conceito amplo. Então, ele diz, na crise, há um processo de fascistização que é o ideal para as burguesias, é o fascismo democrático. Outro aparente paradoxo. O que significava fascismo democrático para ele? É a ampliação do Estado. É a incorporação pelo Estado do sindicato. Quer dizer, a promulgação da legislação social, algo que posterior à Segunda Guerra Mundial foi tão valorizado, e ainda o é hoje, que ele estabelece uma crítica. Então, ele mostrava como tendências do fascismo, de fascistização democrática, a Inglaterra, como um exemplo bem sucedido. Mas, quer dizer, se isso não fosse suficiente para a burguesia se manter no poder e desarticular o movimento operário, ela, a burguesia, apelaria para algo perigoso. Para ela, a burguesia, que é o fascismo clássico. Ou seja, ele escreve isso em 28, 29. Então, o fascismo clássico, nesse momento, é a Itália. Quer dizer, qual é o problema da Itália? A Itália mobiliza a pequena burguesia no movimento contra-revolucionário. Agora, isso implica riscos da própria burguesia ser deslocada nos seus interesses e no seu poder. Bem, agora, a Hungria era uma conjuntura de tentativa de instalação de um fascismo democrático. Vivia-se já a ditadura de Horty, do almirante Horty, veja bem, o almirante do país que não tinha saída para o mar. Mas, enfim, espero que o Xabarão não tenha me entendido nesse momento. Alguém conte a piadinha para ele, por favor. A Hungria se encaminhava para isso. A tentativa era de fazer da Hungria uma monarquia constitucional inspirada no conservadorismo inglês. Isso acabou não dando certo, mas, enfim, era essa a perspectiva daquela conjuntura. Agora, a classe operária tocaria fazer o quê? Especificamente na Hungria. Ora, havia ocorrido uma derrota catastrófica em 1919. a derrota da República dos Conselhos da Hungria foi uma derrota catastrófica. O movimento operário estava tentando se reerguer, recomeçar. a perspectiva, então, do Lukács era a seguinte, não é possível falar revolução socialista já. Há um momento transitório, há um momento, na verdade, uma mediação dialética chamada ditadura democrática. O que é a ditadura democrática? Então, para o Lukács, a ditadura democrática é levar a democracia burguesa até as suas últimas consequências. É a radicalização da democratização, como ele chamaria muito depois, da democratização burguesa. é onde o momento do político, a autonomia do político, a autonomização do político está mais clara. É onde as liberdades políticas estão mais nítidas e mais claras. Tanto que não há uma institucionalidade definida. Logo, ele diz, a ditadura democrática é um campo aberto de disputa de classe. É o momento que se realiza a classe contra a classe. E essa é uma expressão que surgira no Congresso da Internacional Comunista e o Lukács tenta reelaborar de uma maneira, digamos, mais sofisticada, bem menos tosca do que aquilo que havia sido feito no Congresso Mundial. Agora, o problema desse momento da ditadura democrática, ou seja, quando a democracia está levada ao extremo, o campo aberto de conflito de classe, a questão é qual a classe que se organiza e qual a que se desorganiza nesse processo. se a classe que se organiza desorganizando o adversário, por exemplo, se a burguesia se organiza e desorganiza a classe operária, as soluções podem ser aquelas que eu antecipei antes. Uma democracia burguesa normal, um fascismo democrático ou um fascismo clássico. agora, essas três possibilidades têm a mesma matriz, que é o liberalismo. Claro isso. Muito bem. Se, por outro lado, quem se organiza é a classe operária que desorganiza a burguesia, é o momento de estabelecer-se, então, a democracia socialista ou democracia proletária ou ditadura democrática do proletariado, que eram expressões que se usavam nos anos 20. Bem, essa tese do Lukács foi recusada pela Internacional, ele, para sobreviver dentro do movimento comunista, muito diferente de muitos outros intelectuais da Europa Centro-Oriental que migraram para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, ele, pouco tempo depois, decide migrar para a União Soviética porque lá ele teria acesso a textos fundamentais para os estudos dele, alguns importantes como os manuscritos de Paris, do Marx, os escritos filosóficos do Leire, e ele passou ali os 15 anos até o final da Segunda Guerra, praticamente. Foi um período bastante complicado, não quero falar disso aqui agora, mas ele sabia do que acontecia na União Soviética, ele próprio foi vítima, ele chegou a ser preso. E há uma passagem citada num livro organizado pelo Leandro Ponder, que é estupenda, como uma hipótese de explicação do estalinismo. Ele diz que o país é pobre, a divisão do trabalho subsiste, com divisão do trabalho se estimula os especialistas, se criam especialistas, e com especialistas, quer dizer, cria-se nichos de poder, de burocrática, de burocratismo, de burocratização. Então, aqui há uma dica, um insight tremendo para perceber a origem do estalinismo. Quando Lukács volta à Hungria, em 45, após a guerra, ali já havia se difundido uma outra expressão que era, em termos de conteúdo, muito semelhantes à tal da ditadura democrática. É uma expressão, também, digamos, que pode ser facilmente contestada, ser um pouco rebarbativa, que é a expressão democracia popular. Na verdade, essa expressão, salvo erro, foi forjada por George Dimitrov, que era o último dirigente internacional comunista, um dirigente importante do Partido Comunista da Bulgária, e que voltou ministro da Bulgária, morreu em 48, relativamente cedo, naquela... teve alguma sorte, para dizer a verdade. Não, ter morrido em 48, porque ali o tempo fechou de novo. Então, e esse período, aqui de 44, 45, 6, 7, foi o período, na Europa Oriental, das democracias populares. A descrição, colocar os principais do que é uma democracia popular, é precisamente, é a expressão, é a liberdade de organização popular levada ao extremo. São as expressões maiores de difusão de democracia direta. Ou seja, era um momento de disputa, de hegemonia entre o proletariado e a burguesia. a democracia popular não era uma ditadura revolucionária do proletariado. Era algo diferente. Essas, essas experiências históricas, muito rica, mas muito curta, e diferenciada pelas diferenças históricas de cada um desses países da Europa Oriental, foi concluída por uma intervenção da União Soviética em todos esses países. foram impostos dirigentes fidelíssimos à União Soviética e que permaneceram no poder até 55, 56, também dependendo da trajetória de cada país. E aqueles que preservaram a ideia de manter a democracia popular como aquela experiência como rica e merecedora de continuidade, foram identificados com simpatizantes da Yugoslávia e especificamente de Tito. Lukács escapou por um triste ser chamado, xingado, naquele momento, era ser ofendido como titoísta. o curioso que em 56 ele precisamente se refugia na Embaixada da Yugoslávia. É bastante evidente... Desculpe, não, da Yugoslávia. Da Yugoslávia. Depois ele saiu e foi para a Romênia. O curioso é, o curioso não, é muito perceptível as simpatias do Lukács no movimento comunista. A simpatia dele estava marcada, era Tito e Toliatti. Esses eram os grandes dirigentes comunistas do pós-guerra na acepção do Lukács. Com o levante de Budapeste em 56, foi um evento de uma complexidade enorme e continua sendo muito polêmico. Exatamente o Lukács por alguns dias ele voltou a ser ministro do Estado, renunciou de acordo com o mandamento das coisas, efetivamente se refugiou na Embaixada da Yugoslávia por alguns dias, ele reconhece ter sido um erro e depois ele foi, digamos, conduzido a Bucarest na Romênia. A partir daí ele alimenta a expectativa que, bem, passou aquele tempo mais terrível, agora o desenvolvimento do socialismo volta a ter um potencial. Ele se manifesta sempre de uma maneira cautelosa. Em 62, ele escreve uma carta ao editor de uma revista italiana chamada Novi Argumenti e foi publicada essa carta. ficou conhecida como carta sobre o estalinismo. O José Paulo Neto publicou essa carta ao estalinismo que eu escrevi exatamente a ler nos últimos dias. Carta sobre o estalinismo com ele pela editora Seara em Portugal em 78. Sim, 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 sim. Quase de imediato. Quase de imediato. Na temas também. Foi republicado na temas. Na temas também. Exatamente. Na temas acho que foi em torno de 78, 79 também. Não sei o que foi primeiro. Não, não. Certamente. Mas em relação a temas a essa edição portuguesa eu não sei qual foi a primeira. É uma questão de meses provavelmente. Bem, muito bem. Essa carta sobre o estalinismo lida hoje é muito cautelosa. Na verdade pouco explicativa. Quer dizer, quais as ideias principais que estão ali? Primeiro, o Lukács defende Stalin dos anos 20. Ele entende que na luta contra Trotsky e contra Lukács que está um pouco escondido ele diz o seguinte contra o aventureismo de Trotsky e contra o capitulacionismo que subentende-se não está dito. Lukács Stalin estava certo. Essa é uma ideia. A outra ideia ele diz que o socialismo se desenvolvia com a industrialização. apesar de não haver democracia proletária. Problemático. Muito problemático. O problema fundamental que ele localiza e ele se sente mais à vontade para trabalhar porque ele está na espera de repetição dele é a questão do método. Ele então opõe de uma maneira radical o método do pensamento do Lênin como apostado. ele chega quase a dizer que o método do pensamento do Stalin é não só não é marxista é antimarxista. Muito bem. E ele explica o estalinismo de todas aquelas que ficou conhecido como deformações como produto do método do pensamento do Stalin. É uma carta é pouca coisa. Ele volta ao tema no texto importantíssimo que está publicado aqui nesse livro Socialismo e Democratização é o texto digamos assim chave do livro que é um texto que tem o nome original de Democratização Hoje e Amanhã é isso mesmo né e que foi traduzido com diversos nomes nas ocasiões que foi traduzido e o Carlos José Paulo optaram por processo de democratização foi isso né que é o talvez seja o mais pertinente mesmo nessa circunstância. Bem em 67 o Lukács percebe que na Hungria há um movimento de democratização muito embrionário tanto que valeria a pena ele pedir novamente filiação a partido em 57 havia sido negado ele em 67 aceita em 67 ele escreve aquele prefácio famosíssimo a segunda edição da história consciência de classe né e ele acompanha muito o que está acontecendo na Tcheklováquia e na Polônia quer dizer onde há uma movimentação intelectual cultural muito rica e no caso da Tcheklováquia acaba com o deslocamento de poder no interior do partido que é o que desencadeia aquele movimento que ficou conhecido como a primavera de praga que o Lukács então acompanhou com muito com muito interesse né ontem Tertulian lembrou aqui o que o Heidegger pensava de 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 1968 alguém esses dias também estava lembrando que do outro intelectual alemão muito importante Adorno né em 68 ele chamou a polícia para conter os estudantes né e o Lukács nessa para puxa vida hein Adorno e você que está me chamando de stalinista aí mas não é você que está chamando a polícia bem quando há repressão ao movimento da primavera de praga no segundo semestre de 68 o Lukács estava elaborando já esse texto essa reflexão que ele entra devemos um pouco inseguro ele fala nunca pensei muito mais profundamente sobre isso mas eu quero escrever um ensaio sobre o tema da democracia e da democratização e ele escreve nesse ensaio e ele insiste novamente na questão do método mas o que me parece limitativo ainda no texto é que ele insiste e é um problema da historiografia e da tradição da esquerda é permanecermos nos termos do debate ideológico dos anos 20 e não no processo histórico social a história concreta da vida social da Rússia que é algo que ele continua insistindo que o estalinismo é uma deformação ainda existia socialismo ele explica então a deformação pelo ponto de origem é um socialismo que parte de um ponto muito muito atrasado e isolado sabemos que a Rússia ficou isolada nos anos 20 quer dizer isso teria gerado esse problema agora ele fala agora as condições materiais estão dadas é o momento de desencadear o processo de democratização socialista mas como se faz isso as massas estão completamente neutralizadas não há nenhuma autoatividade das massas o estado controla tudo quem que vai quem é o sujeito quem vai impulsir o processo de democratização socialista aqui é o outro problema o partido o problema é possível isso era possível que o partido fizesse isso ele dependeria de surgir uma fração dentro do partido que marginalizasse completamente aquilo no caso específico da Hungria dos herdeiros de Racosse dos herdeiros de Stalin que marginalizasse completamente separasse partido estado e sindicato garantisse autonomia de organização e estimulasse a organização popular fosse criando sementes de democratização socialista mas a democratização seria induzida ela não parte das massas bem é uma questão perguntar sobre isso agora 69 70 a invasão da Tchecováquia havia já acontecido em 70 há um dos muitos levantes operários na Polônia que acabaram também sendo reprimidos e nos seus últimos momentos esse vai ser o tema que o Tony vai tratar aqui pra gente com mais detalhe é a questão que o próprio congresso do partido operário socialista da Hungria havia recuado das reformas o ceticismo do Lukács é líquido depois do que aconteceu na Polônia e depois do que aconteceu na Checováquia ele percebe que na própria Hungria onde havia um movimento aquilo recuou parece-me então que nos seus últimos ele morreu em junho de 71 já nesses últimos meses de vida a conclusão que eu faço da leitura é que o Lukács estava a ponto de dizer que aquilo não era socialismo porque não existe socialismo sem democracia esse era o ponto que ele estava muito perto de chegar certíssimo e as explicações do estalinismo ficam mais sofisticadas embora ele repita especificamente sobre a Turismo na verdade na construção desse pseudo socialismo desse não socialismo pesou demais a cultura feudal a tradição feudal ele fala bastante da questão da identidade da Hungria a concepção de identidade do povo de identidade nacional foi gerada de uma maneira muito diferente daquela da França da Inglaterra por isso que é pensado como se fosse natural que o Estado controlasse a cultura controlasse os intelectuais controlasse a arte na verdade é um peso multicecular de uma tradição que não foi vencida e que no próprio socialismo agora entre aspas que eu estou colocando as aspas porque eu acredito que ele colocaria as aspas poderia reviver esse passado feudal autocrático na ditadura do período do Nacozzi bem vejam que eu falei de uma trajetória enorme do pensamento político do Lukács aqui há muitos problemas porque ele viveu muitos problemas ele viveu a guerra ele viveu o nazismo o fascismo ele viveu o Stalinismo ele teve esperanças ele ofereceu possíveis soluções mas me parece que nos seus últimos meses aquelas soluções que ele havia apontado estavam visivelmente bloqueadas bloqueadas quer dizer o que veio 20 anos depois a queda do do burro a própria desintegração do sistema de estados socialistas com aspas ou pseudo socialistas e isso já é uma questão como qualificar aqueles regimes político-econômicos e também fica aqui em aberto e eu encerro por enquanto que eu já falei muito obrigado antes de passar a palavra ao professor Antonino franca eu pediria a tua gentileza de desligar os celulares começamos com as desculpas perdoem se eu falo o meu mal itaguez português eu nem falo português porque normalmente português é quando um brasileiro fala italiano eu sou italiano e falo português então itaguez vou tentar de ser mais claro possível uma boa notícia não sou humilhador não? desculpa posso porque é que eu jovem não falava depois não porque falava que existe que o lugar cê não o lugar cê lá na na unha ou nem que é italiano é um lacinho muito lacinho depois agradecimentos todos os organizadores dessa linda bonita bonita ou linda não me lembro os dois porque isso é o espanhol porque me permitiram de voltar pela segunda vez em Marília em particular Marcos de Roio com o qual fez uma troca de Emeis Emeis? de Emeis para na utilização da manifestação e um agradecimento muito grande a vocês todos que passaram a próxima meia hora suportando essa mau maneira de falar do português essa brutalização barbarização do português então eu faço a minha declaração de bigania aqui nessa mesa não sei mais mas somos três bigamos dois declarados já declararam com Lucas e Grange eu não eu sou vacina a minha bigamia entre Lucas e um pensador argentino que está morando no México ainda vivo bigamia só para falar em pensamos nisso o Henrique Dussel está publicando três grandes tomos de uma política liberação porque é liberação porque digamos porque depois da caída do muro de Berlim o socialismo tem um pequeno momento de balançar e hoje o pessoal tertúria me barbarizou o mosso porque você escreveu um livro sobre gentile você sabe um idiólogo do fascismo italiano um grande filosofo que é um fascismo italiano que todos 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 cada um de nós tem o seu cadavro no armário que seja gentile bom cadavro e foi um momento de crise ideológica e o Dusser me pegou o cabelo me tirou fora da crise e me deu uma possibilidade mais de ficar marxista e comunista apesar que o Dusser foi não o começo do seu pensamento perto da teologia de libertação ele é um filósofo da libertação e quando caiu o muro de Berlino tornou-se marxista ele sempre me fala era o momento para começar a lutar e nessa grande obra saíram dois tomos da política da liberação de Dusser tem muitas ideias que eu encontrei e os dois não se conheciam naturalmente no testamento político de Lukács por isso que posso falar que eu acho que vocês já entendam a cita se la são que a anatomia do pensamento de Dusser foi a chave para a anatomia do pensamento político de Lukács só entendendo o que está acontecendo na América Latina se pode entender o que Lukács queria falar aos húngaros nos últimos anos do comunismo do socialismo realizado e faz alguns anos que um círculo húngaro o círculo Lukács de Seger impediu causa da bondade dele de falar da autoridade de Lukács eu respondi que naquele momento estava morrendo na Argentina em Buenos Aires eu respondi que só o lugar onde eu estava estava citando uma categoria de Aristóteles queimano o encontrarsi o estar o estar da possibilidade de entender um pensamento um pensamento porque é fundativo o estar queimano em grego é uma parte da palavra que significa fundamento que significa também sujeito então então eu estava na América Latina que podia entender o que Lukács estava falando nos anos finais do socialismo realizado por que? porque o Lukács estava chamando a uma reforma radical do socialismo ele no testamento político fala de uma passagem do socialismo ao comunismo ele não queria abortar atrás a revolução russa ele queria ir para frente aumentar os direitos dos cidadãos 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 no momento que Lukács escreve o testamento político não perdão mais que escrever é uma entrevista porque ele já era doente de câncer câncer do paladar era em janeiro de 1971 a direção do político do Partido Comunista Úngaro mandou um sujeito para entrevistar Lukács em particular foi um personagem Jérgio Ozzel que era interessado a escutar a opinião do Lukács que já se entendia que estava morrendo de cânceria de cânceria pronto como de Morgas chegou no silêncio o Luzel queria saber a opinião do Lukács o que podia fazer com as reformas econômicas que estava tentando o Cátaro o ditador húngaro naquele momento o Lukács estava escrevendo como já falou o Marcos este livro sobre a democratização pela verdade tinha terminado de escrever a ontologia e os prolegógenos e prima da ontologia tinha escrito a estética Mentre escrevia a estética ele começava a pensar a uma ética porém escreveu a ontologia para dar uma direção correta a um sujeito que fora o portador desses valores éticos por isso que escreve a ontologia do ser social e não conseguiu terminar essa ética deixou algumas notas um esboço de uma ética na realidade na realidade podemos encontrar muitas referências a uma ética seja na estética seja na ontologia seja na democratização seja no testamento político estamos em frente a um pensador sistemático a única parte da filosofia clássica estou falando de sistema no sentido aristotérico que falta na filosofia do último Lukács é a lógica não tem uma lógica porque está adotando a lógica dialética do Hegel e a inversão que diz Marx como ontem recordava o professor Tertulian é a diferença grande entre Heidegger e Lukács na posição em frente à dialética e depois como consequência a posição em frente ao socialismo à democracia ou subjetividade então no testamento político vamos encontrar um lado ético político do pensamento de Lukács aparecem valores fundamentais e um bom trabalho que fez o Stalinismo foi exatamente limpar o ferreio dos valores éticos para deixar livre a atividade e dominação ao partido da burocracia estadunista naturalmente todos esses valores têm que ser conscientes em que pertenecer a todos os indivíduos a todos os cidadãos 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 senão não vale nada quando o Lukács é entrevistado ele fala sobre a possibilidade de uma reforma no socialismo húngaro naquele momento ele não usa essa palavra podemos usá-la nós ele fala que se o socialismo está fazendo uma coisa de bom esse é o wishful thinking um desejo que na realidade não tem nada socialista do que está acontecendo na Hungria naquele momento ele começa a falar fazendo um ponto casos concretos estou falando por que por exemplo na estrada de Budapest faltam drogarias por que os cidadãos daquela rua por que hoje organizar um grupo faça o ciclo de abrir uma droga uma farmácia por que não pode fazer isso o que impede o partido comunista de escutar os pedidos o design da base do que Gramsci chamaria de sociedade civil a mesma coisa que está acontecendo se vocês se dão conta dentro do movimento zapatista e que Dusser leva como um modelo tipo de política Dusser chama esse de poder obedencial poder obedencial não sei como se pode traduzir o que é isso o poder obedencial o poder obedencial significa que todos os cidadãos tenham o direito de ser escutado pelas instituições políticas daquele país o Lucas está adiantando em 30 anos todos que fizeram na América Latina os movimentos políticos de base está falando como não ser a política em alguns fundamentos que são iguais em qualquer paralelo do mundo inteiro essa é a atualidade do Blucard acho que por isso se pode ler esse muito lindo livro que é o testamento político é um valor moral pelo político representar não dominar e representar significa escutar e agir ele pode ter poder porque está obedecendo aos cidadãos não é que está dominando em alguns países do comunismo e na verdade o poder chegou pelo exercício vermelho sem a presença do exercício vermelho nenhum país fora da União Soviética voltaria a ser tornar-se a ser socialista como ontem eu recortava a professora Tertúlia um secretário do Partido Comunista em cada país era ele eleito na Moscou também o mesmo cada foi eleito nessa maneira o Luka já está falando de uma coisa muito mais autêntica no sentido da política está falando da prática política da maneira de fazer política o primeiro fundamento moral dessa maneira de fazer política é obedecer e depois mandar e o Partido Comunista desses países o húngaro em particular não tem essa possibilidade de escutar a sociedade civil a sociedade política desses países está acontecendo alguma coisa novamente faço o do sábio como se deram o organização a sociedade política desses países era já como Dusser chamaria corrupta repisizada estava separada da sociedade civil não dava mais referência porque chegava no baixo e é uma atitude que você pode encontrar também hoje no político seguramente vocês já escutavam político e falavam aquele buvão lá que está pedindo o buvão é o sobrano de um Estado democrático na nossa na minha 57 milionésima parte eu sou sobrano da Itália cada um de vocês na sua 200 milionésima parte é sobrano do Brasil somos nós não o vão cidadãos e o Partido Comunista sabia o que os cidadãos queriam como podia saber se não saia da burocracia do castelo de papel dentro do qual estava vivendo isso é o que o Lucas está falando está falando de farmácia ele fala de pão de baixa qualidade do pão em Budapest como é possível em um país agrário como a Hungria ele está fundando a democracia ontem alguém pediu uma opinião sobre Venezuela mensagem eu não conheço mensagem pessoalmente e nunca foi em Venezuela em um dos dois países da América do Sul que não conheço mas conheço o poder cidadano que Chávez foi na Constituição tem muitas reservas na personalidade do Chávez porém o poder cidadano é um poder interessante pode tirar o poder do político se ele não está obedecendo aos cidadãos isso é interessante isso estava falando Lucas em 1971 um velhinho de 86 anos que tinha uma força ele saindo da deportação da România escreveu uma carta ao seu discípulo italiano falando que não estava para nada disposto estamos em 1957 não estava para nada disposto a uma reconciliação polaridade a maneira de Hegel ele era mais favorável a frase do Zola que escreveu no meio do caso Dreyfus a verdade vai sempre em movimento sempre em marcha e ninguém e nada pode parar a verdade nesse caso nessa mesma carta o Lucas começa a falar de uma prospetiva prospetiva que se pode realizar ele usa uma cópia dialética uma dupla dialética para que essa prospetiva é real e é real ao mesmo tempo bom o Dusser agora fala de um postulado da política impossível a gente os os cidadãos tem que pedir alguma coisa que é impossível de um de um a